Oi gente, bom dia, olha só, mais um dia de gravação, né? A gente acabou de acordar agora, já é umas 10 horas da manhã A gente dormiu muito, viu? Porque a gente tava muito cansado Mas graças a Deus, a gente descansou, viu? Porque vocês não tem noção, ontem, gente, eu finalizei aquele vídeo Daquele jeito, tava super cansado, eu com sono Minhas pernas doendo de tanto ficar encolhido no ânimo, sabe? Mas enfim, amanheceu hoje, um dia lindo Olha só como é que tá aqui, ó Tá parecendo até a Bahia, gente, de sol e tudo mais, ó Eu tô indo lá pra baixo agora, a irmã dele acabou de falar Que a mesa já tá pronta do café da manhã, né? E agora, vamos tomar um café, né, filha? Pô, como eu já tô aqui, descalço, ó Mas é licor de aberto Então, gente, olha a mesa que a irmã do Rodrigo aqui Arrumou pra gente, né? O nome dela é Didi, depois eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é a Gabriela, a sobrinha do Rodrigo Dá um e aí aqui, Gabi Tá tímida por quê? Ah, ficou com vergonha da câmera Ela é um amor de pessoa, ela não saiu do quarto Enquanto a gente não acordou, gente Ela montou uma sinal lá em frente do quarto Esperando a gente acordar Uma outra irmã do Rodrigo acabou de chegar Ele tá ali esperando ela, né? E, gente, deixa eu mostrar essa mesa posta aqui, ó Olha que luxo Tem de tudo aqui hoje, filha Tem frios, tem pães Madalena, bolo de chocolate Tá muito bonita E falando em bonita Chegou essas duas pessoas maravilhosas Que eu ainda não conheço pessoalmente, né? Vou conhecer agora Pronto, gente, olha só Já terminamos de tomar café, né? Acabei não gravando nada pra vocês aqui Porque na hora eu também fiquei um pouquinho com vergonha, sabe, gente? Porque foi a primeira vez que eu vi eles, assim, pessoalmente, né? Então eu fiquei meio constrangido de gravar, sabe? E fora que tem, tipo assim, às vezes o pessoal tá com vergonha de aparecer e tudo mais Não foram o caso deles, né? Eu achei que eles estavam com muita vergonha Acabou que nem tava Perguntando até por que eu não gravei Mas eu fiquei com vergonha, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa Eu gravo vídeo no YouTube há três anos, gente Mas ainda me dá uma coisa assim Quando é pessoa nova que eu vou filmar, sabe? Fico meio que com vergonha Ainda mais que eu não tô num lugar que eu nunca estive antes, né? Aí eu fico todo sem graça Então eu não gravei o café da manhã por isso Fiquei com muita vergonha E só de falar eu fico com vergonha Eu sou muito tímido, né, Rodrigo? É, assim, ele é tímido, mas eu acho engraçado, né? Porque como ele fala, eu trabalho há tanto tempo com isso, assim, né? Ficar com vergonha Ele fica vermelho mesmo Eu fico com vergonha Então falando sério, gente Quando é pessoa que eu nunca filmei e tudo mais Aí eu fico todo sem graça, né? Tipo, a pessoa tinha que ter vergonha e ele que tem Então, eles ficaram à vontade, assim, né? E eu fiquei com vergonha Não sei, enfim Agora, eu tava aqui descarregando os vídeos, né? No notebook Já pra liberar mais espaço Porque eu vou continuar gravando aqui, né, gente? E hoje a gente tá indo lá pra casa do irmão do Rodrigo, né, Rodrigo? Que é a cara do Rodrigo, gente? Isso daí É a minha cópia, eu sou a cópia dele, no caso Ele é o mais velho, né? É Irmão mais velho, gente Dos homens, né? Porque se eu sou eu e ele de homem, então ele é mais velho Então a gente tá indo pra lá daqui a pouco Eles vão fazer um churrasco pra receber a gente, né? E, assim, gente Eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? É que, assim A primeira vez eu fico meio tímido Aí eu conheço o território primeiro e as pessoas, né? Pra depois eu ter intimidade de gravar elas, entendeu? Mas no começo eu fico muito a vergonha Mas eu já adianto pro Michael ficar tranquilo Que meu irmão não tem vergonha nenhuma e nem vergonhado, assim Eles são muito, muito tranquilos Quem eu achei que ia ter vergonha Que não teve, assim Que são as minhas irmãs e minha sobrinha, né? Que são mais tímidas, assim Mas elas são de boa É que elas são tímidas, sabe? É igualzinho o Rodrigo Quem viu o Rodrigo A primeira vez que ele apareceu no canal Vai ver como o Rodrigo era super tímido Ele quase não falava Então elas também ficam tímidas, né? Gente, é normal Eles não têm vida assim, né? Tipo de ficar gravando vídeo Enfim De internet, né, Rodrigo? Então acaba que a pessoa fica meio assim, né? Mas aí eu fico sem graça E acabo não gravando elas Agora que já tô tendo intimidade A gente já tá conversando e tudo mais Já rio, já falou um monte de besteira Aí agora sim, né? Aí agora já dá pra poder todo mundo aparecer Mas o irmão dele, como eu falei pra vocês É novo, né? Então vamos ver, né? Então vamos ver, né, gente? Como vai ser lá Mas eu prometo Eu vou gravar nem que seja um pouquinho pra vocês, tá bom? E fora que a gente ainda vai sair daqui, né, Rúdios? A gente vai sair pra turistar Que é uma seguinte coisa como é conhecer A gente tem pouco tempo Então eu fico na minha cabeça aqui Eu fico pensando em um monte de coisa, né? Tem a casa na praia deles ainda Que a gente quer ir lá É, a gente tá pensando em ir lá O quanto antes pra o Mike conhecer também Tipo um bate-volta mesmo, sabe? Não ficar muito tempo Porque a gente tem pouco tempo aqui Qual que é o nome da praia? O que vocês têm casa? Lá é Matinhos Matinhos, gente Eu não sei onde que é, né? Porque eu não conheço nada Mas se a gente for Que a gente tá programando um dia, né? Pra casa deles lá Aí eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Então hoje a gente tá indo lá pro churrasco A gente já tá pronto, na verdade Inclusive o meu irmão Ele já mandou mensagem aqui Que tá esperando a gente, sabe? É, então eu já tenho que ir Só tô esperando a irmã do Rodrigo Terminar de se arrumar Pra gente repartir Próximo! I want to be daring Baby, dance the night The way I let my head down If I won Don't you just get tired Chasing fame And being pretty all the time Doesn't sound like fun Pronto gente, chegamos aqui agora Na casa do irmão do Rodrigo Eles moram no condomínio, tá gente? E aqui é muito gostoso Tem uma área verde e a área do churrasco Fica dentro da área verde, sabe? Fica fresquinho, assim, é muito bom Entendeu? Então é isso, né filha? Vamos lá Gente, olha só a churrasqueira como é que tá aqui O Rogério, irmão do Rodrigo, já tá assando a carne Tanto carne quanto linguiça também Já saiu bom de área, a gente já comeu E olha essa carne aqui Como é o nome dela mesmo? Viviante Gente, eu nunca nem vi essa carne Mas olha só o tamanho Super grossa e tá com uma cara muito bonita Eu vou comer aqui um pedaço de tortilla agora Essa tortilla foi a cunhada do Rodrigo que fez É uma receita típica da Espanha Vira aí, Rodrigo Olha só Olha que linda É de batata e é uma delícia Parece um queijo assim grandão, né? Eu amo Let's go outside Snow is falling down And every child Is having so much fun The snow man is twice the size It's me with a smile As quirky as mine We're holding hands To keep each other warm While we stand And watch a choir perform And all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want Is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy So beautiful Kissing on a mistletoe Baby with you I don't need any presents As long as I spend this day with you So beautiful Kissing on a mistletoe Baby with you Uhul Pronto, gente, olha só. Já terminou, né? O churrasco foi maravilhoso. E lembra que eu falei pra vocês que talvez a gente ia pra praia? Então, a gente resolveu, né, Rodrigo? Vai a gente ir pra praia hoje. A gente vai hoje mesmo. A gente não pode pensar muito não. A gente tem que pegar e agir porque senão não dá tempo, né? Só não vai dar pra gente tomar uma banha de piscina, tá, gente? Porque ele solou que não limpou a piscina essa semana, então a piscina não tá boa. Mas se der, a gente tomar uma banha de praia. Senão eu nem faço questão. Só de estar na praia, pra mim já tá ótimo. Já tá ótimo, né? Já pra conhecer lá, é muito bonita a praia E quantas horas assim pra chegar lá? É pertinho, uma hora e meia no máximo Só que se a gente, tipo, a gente vai de boa, né Pro Maicon conhecer o caminho, assim, pra ir de boa, sabe Pra conhecendo, pra desfrutando a paisagem Uma hora mais ou menos a gente chegar lá Uma hora e meia Uma hora e meia Pois, então a gente só vai ajudar agora aqui a arrumar, né A bagunça que a gente fez E daqui a pouco a gente já tá partindo pra praia Como é o nome do lugar mesmo? Matinhos Matinhos, gente Então agora sim, né, gente A gente tá se preparando aqui pra ir pra praia Nós vamos num carro da irmã do Rodrigo Que é esse carro aqui O Rodrigo vai dirigindo Nossa, gente, esse carro é muito bom, ele é um conforto que sobe E ele só falta falar Vai dirigindo até a praia ou seu irmão vai? Eu vou dirigindo até a praia Uai, ai eu vou na frente, vou me achando A gente vai passar na casa do Rodrigo pra pegar algumas roupas, né Pra tomar banho e ficar por lá mesmo Aí isso aqui, deixa eu apresentar pra vocês É a cunhada do Rodrigo, a mulher do... Do Rogério Do Rogério, né A Lília Que breve a gente tá aqui de volta, né Lília? Sim, elas vão conhecer Curitiba, mas... A gente tava aqui comprando Ela vai ser nosso guia turístico Vai apresentar tudo pra nós Pra nós não, né Por Michael, né Pra nós Aprendeu até onde mora Ai, turista, esqueci tudo agora Porque o Moro da Bahia esqueci onde eu moro I wanna be a weekend lover Yeah, I'ma be the best damn lover you got I wanna mess up your covers You love, you love, you love I don't wanna meet your mother Never ever ask me how I've been Remember why you have my number You love, you love, you love I'm the best thing that has ever happened to you Pronto, gente A gente chegou aqui na casa da irmã do Rodrigo, né A gente vai esperar ela terminar de pegar as coisas Porque ela tá organizando também algumas coisas pra levar, né E daqui a gente vai passar lá no Sobrado, né Onde é a casa do Rodrigo pra pegar nossas coisas E a gente vai Olha só o sol como é que tá, ó Graças a Deus, é um sol muito gostoso Vai tomar uma aguinha rapidinho Gente, deixa eu falar uma coisa Essa casa da irmã do Rodrigo é muito linda Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho Desbilhotar um pouquinho Aqui é só a cozinha Olha só esse relogião aqui, ó Eu achei muito luxo esse relógio Oi? Não tem como perder a aula Não tem mesmo não Olha isso aqui, gente A maçanaria dessa casa Muito linda Aí tem a sala de estar Sala de karaokê Aqui tem sala de tudo, né, Rodrigo? Tem um avaninho É mesmo A irmã da Lavanildo, massa Olha aqui, ó Como é o nome dessa Essa não tem nome ainda Vocês podem até batizar Não sei Sem nome Mas enfim, gente A casa é muito linda E fora que a gente já pegou Algumas referências de decoração, né Lá pra nossa casa Aí eu já fico à vontade Que eu fico assim, descalço, ó Olha só Muito bonita E aqui a sala de karaokê, ó Que é uma sala de estar, né, Rodrigo? Isso, é uma sala de estar Misturada com a sala de karaokê, né Que precisa mais pra estar cantando mesmo Aqui é mais karaokê, gente Olha só Eles têm todos os amaratos aqui de karaokê, ó Tá vendo? Tem aquela mesa ali, ó E essas caixas aqui de som Muito bacana Tá vendo? Muito lindo Não sei se a gente vai inaugurar Essa sala aqui, né No dia do karaokê Exatamente O Maicon já tá com a playlist dele Pronta pra jantar Eu já falei que eu não tenho coragem de cantar Eles vão cantar, né, gente? A gente ama que essa semana, né, Rodrigo? É, tipo, a gente gosta muito de cantar, né Mas a gente tem vergonha, no caso, né De cantar Quem tem vergonha? Eu, gente Você não tem, porque você cantava Ah, mas ele não traz época, né Agora eu tenho vergonha Eu falei com ele, se ele for cantar Eu vou gravar, ele já ficou com vergonha Então eu já fiquei com vergonha antes, né Tipo, vamos ver se rola, né E aqui fora, olha só Tem esse balanço aqui Que eu não sei nem se me aguenta Porque não é feio É parceiro 100kg, gente Aguenta, Rodrigo Você quer me aguenta, pode sentar Pelo amor de Jesus Deixa eu segurar aqui Ai, gente Sempre quis Sempre quis sentar nesses balanços redondos E o medo desse negócio de despencar comigo Ó Ai, eu vou botar um desse lá na sacada De lá de casa O que que tu acha? É lindo Olha É lindo, eu gosto também Ainda posso tirar uma foto aqui Pra postar no Instagram Ai, que luxo Ah, foi nessa cadeira aqui Que a irmã do Rodrigo E a sobrinha do Rodrigo, né Claro Eles mandaram feliz aniversário pra mim Quando eu tava na Espanha Lembra? Daquele vídeo lá do feliz aniversário Então, elas gravaram sentado aqui nessa cadeira, né Rodrigo? Foi Foi exatamente aqui que elas gravaram Eu achei uma foto Ah, é Foto Mostra aí, Rodrigo Da foto de família Ó, que tá escondida Não, porque tava preso aqui Cadê? Olha o Rodrigo Essa foto foi aonde? Olha o Rodrigo aqui, ó Meu Deus Esse aqui é que mais o Rodrigo Esse aqui é o Davi, né É o Davi Aqui é o cunhado do Rodrigo, gente Aqui é o cunhado E aqui é o Rodrigo Esse é o irmão dele E cunhado dele Parênteses Foi na Espanha esse aqui Foi na época que eu fazia shows lá Que eu tocava violando na Espanha Só que não Tá vendo, Helena? Cantou e tudo Fica com vergonha agora Então é isso, gente A gente já tá saindo agora, né Que a gente vai lá passar na casa dele Pra buscar nossas roupas E aí a gente vai pra praia, né A gente só fica um dia lá Porque a gente ainda tem outros lugares Aqui em Curitiba pra conhecer, né Que eu ia conhecer já de Botânico E outros pontos turísticos aqui Aquele salário que é muito bonito Por isso que a gente não fica mais tempo na praia Se não, fia Eu só caio naquela praia Só ia sair de lá no dia de ir embora Pronto, gente Chegamos aqui agora na casa do Rodrigo, né A gente vai arrumar algumas coisas aqui agora, né Pra levar A gente revirou essa cidade hoje Falar uma coisa pra vocês Tá sendo bem corrido Mas a gente tá fazendo assim Porque senão não dá tempo A gente aproveitar, né Porque os dias passam muito rápido Então Se a gente não fazer assim Tudo de última hora A gente não vai pra lugar nenhum Eu vou levar meu notebook Que eu já aproveito E edito meu vídeo lá no final Da tarde, né Já pra adiantar também E é isso, gente Tudo pronto Agora partiu pra praia Vou levar meu notebook Então Talk to me nice Talk to me honestly Look in my eyes Don't let it fall on me Say you're a good guy Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see it See how Rewind, when we rewind We're so nice, we time You, I, know how to make me feel right I can't help out At this sweet talk, I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes, lanes Sweet talk, you need to say less to me No need for no flowers, babe I'm already on my way, on my way Oh, you blushing, give your sweet concussion Oh, you miss my touching, good to you Show me something, give me more than one thing I need more than less than I do Say you're a good guy, make me believe it Don't wanna hear it I wanna see it G5 Rewind, when we rewind It feels so nice, I can't help At this sweet talk